Um casal foi preso sob a suspeita do crime de tentativa de furto, presta atenção. Segundo narra o boletim de ocorrência, o alvo dos dois era uma motocicleta que estava dentro do posto de saúde. Oh, 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 espia só! A motocicleta está no posto de saúde e o sujeito está de olho nela. Eu, hein? Me conta sobre isso, hein, Lucas? É isso, Nico. De acordo com a polícia, ele estava, esse jovem de 19 anos, nesse posto de saúde em Dores de Goiães, simulando necessidade de atendimento médico. Ele, então, se escondeu na unidade e, momentos depois, ele tentou furtar a moto, que era do vigia da unidade. Não conseguindo furtar a moto, ele passou, em seguida, a fazer ameaças aos funcionários da unidade hospitalar, do posto de saúde. E lá ele depredou vidros de carro que estavam estacionados na unidade, na tentativa de roubar os veículos. Ele ainda também danificou painéis de automóveis para tentar fazer ligação direta e conseguir furtar os veículos, mas também não teve sucesso. Durante toda a ação, Nico, ele teria contado com o apoio de uma moça menor de 16 anos. Quando a polícia chegou ao local, os militares viram a adolescente, que tentou fugir para o fundo do posto de saúde e ir lá e conseguir encontrar ela e apreender a adolescente. Já o rapaz de 19 anos, Nico, ele tentou fugir por uma mata, lá próximo à unidade, mas também foi alcançado e preso. Os dois foram levados para a delegacia. Nico? Levanta a delegacia e lá vão responder, né? É por furto na modalidade tentada, né? É, e tem trem quebrado também aí, né? É, vamos ver se a quebradeira aí faz parte. Vai responder por isso também, ué. Dando ao patrimônio público, se assim for, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.